Para você, hoje nós vamos levantar um clamor aqui para repreender todo o espírito contra a sua casa, contra a sua família. O diabo, ele quer neutralizar o amor ao próximo, ganhar almas, pregar para almas e atrás de vidas. Não pode mais existir. Eu fico olhando como Satanás consegue neutralizar pessoas que estão aqui dentro. E não consegue ofertar, não consegue visualizar almas, porque o amor ao próximo, ele está conseguindo neutralizar. O compromisso com o reino, de pegar mão no arado, de se comprometer, de assumir, de obedecer o índio do Senhor, desaparece do meio do povo de Deus. Os homens não têm mais temor a Deus. A santidade e o inferno só fazem parte de músicas para finais de frase, para ter sua venda. O pecado já não é mais pregado. Arrebatamento poucas vezes. Mas existem ainda arautos de rei, do reino, que falam a verdade. O dever de servir. Ninguém quer ser discípulo, porque para ser discípulo tem que ser perseguido. Vai ter que ser humilhado. A inveja, o ciúme, porque você serve, porque você está na igreja, é demasiadamente incapaz de tirar o fogo que existe dentro de um discípulo, cheio do Espírito Santo de Deus. O que me chama a atenção é que o prazer de viver em família, de viver em comunhão, de viver dentro da igreja, também desaparece. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai esfriar. O que tem de crente frio aqui? Não estou falando de crente que pula, crente que marcha, crente que rodopeia. Eu estou falando de pessoas que estão frias, onde o coração não está mais aquecido. O símbolo dos gideões é uma tocha acesa. E eu vim aqui para dizer que essa tocha vai invadir teu coração. E você que é frio, Deus vai esquentar nesta noite. Com muita delicadeza, pega na mão do teu irmão, por favor. Faça isso aí. Por favor, quando alguém estiver pregando, quando alguém estiver cantando, dizendo, fale isso para o seu irmão, diga isso para a sua irmã. Você fale, você diga. Porque a Bíblia diz que as palavras têm poder. Segundo, a Bíblia diz que se dois confirmarem na terra, será confirmado no céu. Quando você fala para o seu irmão, vira profecia. E se vira profecia, Deus tem prazer de cumprir profecia. Aperta a mão do teu irmão até lhe dizer um glória. Vai, 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 vai. Não. É muita gente pra trocar o barulho. Aperta a mão dele até lhe dizer um glória. Vai, vai. Balança a mão dele assim. Chacoalha. Chacoalha a mão dele. Mexe. Mexe. Olha pra ele agora e diga pra ele. Deus tem que incendiar teu coração para incendiar o mundo. Levante a mão para os céus pentecostais. E devaça o meu Espírito de Deus por alguns minutos. Levante a mão, levanta a mão mais alta, igreja. Adora a Deus mais alto. Somente aqueles que querem que Deus incendeie seu coração. Abre a boca e dão glória do tamanho da vitória. O texto que nós acabamos de ler apresenta um personagem principal. Esse personagem principal é Davi. Davi escreveu a maioria dos salmos. Davi é o maior músico da Bíblia. O maior rei de toda a história de Israel. Davi é o homem segundo o coração de Deus. Ele é um modelo para muitos. Ele é um paradigma para muitos. Ele é um espelho para muitos. Seus irmãos nunca gostaram de Davi. Davi não era bem aceito pelos seus irmãos. Por ele ser vermelho. Vermelho é o nome de Adão. Adão significa vermelho. E para seus irmãos, Davi não valia muita coisa porque era um homem do pecado. Davi foi colocado para tomar conta das ovelhas de seu papai. Ele tomava conta das ovelhas de seu pai. Porque seus irmãos queriam que ele morresse. Porque da onde Davi estava, até a casa que ele chegava e morava, ele tinha que passar pelo vale de sangue. Ele escreveu sobre isso, sobre o vale da sombra da morte. Era o vale de sangue que ele tinha que passar. Aquele vale que ele passava. Tinha urso, tinha leão, tinha assaltante. E Jesus contou uma palavra de alguém que descia de Jericó em direção a Jerusalém e foi assaltado. O que me chama a atenção é que esse homem chamado Davi, ele sobreviveu aos ataques nesse vale de sangue. Presta-me bem atenção, a Bíblia é que mostra que seu pai chamou Davi e disse, Davi, vai levar queijo, pão e leite para os seus irmãos. Quando Davi chega de lado dos seus irmãos, principalmente o mais velho, ele olha para Davi e diz assim, Davi, tu é muito amostrado. Sabe por quê? Porque quando Davi chega lá, ele chega com a cabeça do urso no peito, a cabeça do leão no peito, porque tem tirado o couro daquele que queria matar. Quando ele olha para os seus irmãos e diz assim, o lugar que vocês me colocaram para morrer é o lugar que Deus escolheu para matar todos os meus inimigos.